Então, chaval, o que é que se passa? Ah, mas aí parece uma ratajana. Tome-te a calar, pá. Pega lá, fez-me o dia caseira. Deixem-me, mas é que está acegado. Sim, mente. Trata dessa alma que o corpo está no molho e psoeita e a fazer as neiras e tudo, pá. E estão na alheia, pá. E aqui, ô, 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 brigue. Sabe o que é que eu estou aqui, pá? Estou aqui preso, roubem um pão, pá. Está a perceber? Agora, estou aqui preso, roubem um pão. Opa, e os gajos agora trazem-me de graça todos os dias, pá. Ah, 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 ah.